O Sr. Doutor disse que eu sou neto de sapateiro, filho de empresário, mas queria passar a ideia de que teria... Não, isso é que já não é verdade. Então ainda não acabei a frase. Queria passar a ideia... De que teria origens operárias, dizendo que sou neto de sapateiro, mas na verdade o seu avô era proprietário de uma oficina, empregava operários, por isso ele também era empresário. Ou seja, a minha questão é a seguinte, o Sr. Doutor dizer que é neto de sapateiro não é a mesma coisa que os herdeiros do Bill Gates dizerem eu sou neto de um técnico de informática. A parte injusta aí é que eu não tentei passar a ideia de que era um desgraçadinho. Aliás, sempre fiz questão de eu dizer que me sentia um privilegiado, aquilo que eu tentei explicar, que era neto de um sapateiro, mas sapateiro, Sr. Doutor da Madeira, era um industrial. No caso do meu avô, ele não era propriamente um industrial, mas tinha uma fabriqueta de sapatos e era filho de empresário. Quer dizer, tinha uma origem financeira boa, tal como o Ricardo. Tivemos sorte os dois na vida. Tivemos sorte os dois na vida. Sr. Doutor, eu da minha origem... Repare, eu era filho de dois tripulantes da TAP no tempo em que quando se saiu da TAP não se recebia boas indenizações. Sempre ganharam acima da média nacional. Sempre, sempre, sempre. Durante toda a história da empresa. Isso não há dúvida.